Milhares de famílias cearenses que tiram o seu sustento da agricultura familiar serão beneficiadas até 2025 com o projeto São José 4, lançado pelo governo do Ceará. O investimento previsto é de aproximadamente 750 milhões de reais, ou seja, 150 milhões de dólares em iniciativas de segurança hídrica, inclusão produtiva e assistência técnica, beneficiando 440 mil pessoas, de acordo com o governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana falou sobre o assunto para o nosso programa. O governador Camilo Santana falou sobre o nosso programa.